Nesse vídeo eu vou te mostrar como mudar o fundo da sua foto Às vezes você tira aquela foto que não ficou com o fundo muito legal Ou até mesmo você quer colocar um fundo que seja mais incrível É super possível você fazer isso com alguns aplicativos intuitivos Você não precisa utilizar o Photoshop hoje em dia para fazer isso Então eu vou te mostrar de maneira muito rápida e simples Com dois apps, que são eles o PhotoRoom e o PixArt Mas antes de começar você precisa baixar uma imagem Seja com fundo de qualidade Seja no Google, no Pinterest Onde eu indico você fazer isso é no Pinterest Lá você encontra foto com quartos decorativos, paisagem Enfim, qualquer tipo de coisa você encontra com qualidade lá no Pinterest Beleza, mas antes de começar Quero te dar 3 segundos para você se inscrever nesse canal Fazer todas as paradas aí que você já sabe Muito obrigado e bora para o vídeo Beleza, com a imagem baixada a gente vai abrir o PhotoRoom Que vai ser o aplicativo que a gente vai remover o fundo da nossa foto principal Vou clicar aqui em começar com foto Vou clicar aqui na imagem que eu quero remover o fundo E automaticamente, de forma inteligente, o aplicativo vai fazer isso Vou clicar aqui em transparente Aguardar um pouquinho Beleza, clico aqui nesse botãozinho aqui no canto superior direito Salvar a galeria Perfeito, posso fechar esse aplicativo aqui E eu acabo minha relação com ele Venho aqui no PixArt agora Beleza, clico aqui no mais, nessa barra de ferramenta aqui embaixo E vou clicar na imagem que eu escolhi como fundo Foi essa primeira aqui Beleza, essa é uma foto que eu escolhi a título de demonstração A também de aqui só como exemplo Lembrando que o ideal é você baixar um fundo que seja coerente Os tons, ou se aproximem ao máximo com o tom da modelo Para que não fique aquela discrepância E vou arrastar aqui para o lado, nessa barra de ferramenta aqui embaixo Vou clicar aqui no item foto Aqui eu vou adicionar a modelo que eu removi o fundo Adicionar E vou puxar ela aqui para baixo Para o lugar que eu quero deixar E com os dois dedos aqui arrastando De forma pressionada aqui Eu vou aumentar o tamanho de modo proporcional E aqui a gente utiliza o nosso olhar quadubrado Porque tem que ficar proporcional Para que não fique aquela coisa esquisita Beleza, aqui acho que está legal Beleza, e na hora de publicar a sua foto Você pode utilizar o próprio Instagram Ou algum aplicativo da sua preferência Para utilizar um efeito, algum filtro Para dar uma balanceada nos tons Entre a modelo e o fundo Bom, isso daí, espero que tenha sido útil Forte abraço e até o próximo